Estou de volta com o nosso Vida Melhor, aquele momento para a gente aprender bastante agora. Eu sei que tem muita gente sem dormir por conta das contas, conta da água, da luz, telefone, TV paga, supermercado, a prestação do carro, da casa, escola, fatura do cartão, empréstimo, enfim, é tanta coisa, né? E eu sei que muitas vezes a gente pode perder o controle e aí, quando a gente menos espera, pronto. Aí veio aquela fase endividada. Talvez você esteja endividado, sejam quais forem as dívidas, elas sempre trazem angústia, sensação de desespero, insônia, né? Às vezes estabiliza o casamento, enfim. Uma má administração do orçamento pode atrapalhar a gente e muito. Agora não basta a gente saber disso, a gente precisa parar, ouvir quem entende do assunto e começar a agir. Como é que a gente faz para manter tudo isso em ordem? Essa é a questão. E para nos explicar, a dar a volta por cima, nos ajudar nessa missão, é que a gente trouxe um especialista em saúde financeira, consultor e palestrante financeiro. Ele é formado em administração de empresas com MBA em finanças e controladoria, executivo de bancos com mais de 30 anos de experiência, hoje é um palestrante profissional, autor de livro Saúde Financeira Sem Mistérios, Ivan Emery, que seja muito bem-vindo. Obrigado. É uma honra recebê-lo e aprender contigo, né? Com certeza. A gente já te recebeu uma vez, ficou com aquele gostinho de quero mais e a gente precisa realmente aprender. É verdade. Porque tem muita gente sem dormir. Tem. Você falou tudo desde o início, é isso que acontece com as pessoas, né? Você falou de ter um orçamento e controlar o orçamento. O problema é que as pessoas, muitas vezes, não têm esse orçamento. Então, dentro desse livro, a gente fala dos cinco passos para que você possa ter a saúde financeira. E uma delas é ter um orçamento. Então, a primeira coisa é você sentar, se organizar, se planejar, ver o que você ganha, ver onde você gasta, como você gasta, de que forma você gasta, o que pode ser possível para que esse teu orçamento fique, no mínimo, no zero a zero. E isso precisa acontecer. Eu sei que a gente já bateu nesse ponto, já trouxe esse assunto aqui e, de repente, você ainda não fez esse orçamento. Vou pegar um pouquinho mais do teu calo. A nossa equipe foi conhecer a história de um casal, a Cátia e o Aguinaldo. E esse casal compartilha um pouco da experiência deles, que com certeza pode te ajudar. Eles passaram por tantas dificuldades financeiras e contaram como é que isso tudo abalou a saúde física e emocional dos dois. A gente vai aprender com essa história. Obrigada, Aguinaldo. Obrigada, Cátia, por compartilharem. Pode rodar. Aguinaldo e Cátia têm uma empresa familiar. Tudo ia bem e eles resolveram investir para ampliar os negócios. Mas o não recebimento de alguns pagamentos fez com que eles entrassem no vermelho. Foi aí que a situação ficou difícil. Foi difícil. A gente teve que fazer o desligamento de alguns funcionários. Tivemos que estar dispensando alguns. Foi com muita dor, realmente. Mas foi necessário para a gente poder continuar. Tivemos de mudar o cartão de crédito. Tivemos de maneirar, gastar menos. Realmente, a gente perde noites de sono. Entendeu? O emocional fica bem abalado. Peguei uma diabetes danada. Estou tomando remédio hoje, coisa que eu nunca tomei. E estou aí, tentando me controlar de aberto. Tentando viver o resto da vida com momentos bons. Se não, se continuasse do jeito que estava, eu ia infartar e ia morrer. Perdi muitas noites de sono, muitas noites de sono. Acordava de madrugada para fumar dois, três cigarros. Acho que era o desespero mesmo, que estava do meu lado. E eu não sabia de que forma agir. Foi quando eu comecei a pensar de uma forma que poderia mudar. E está mudando, está melhorando. Mesmo nessa crise, está passando. A gente acabou se unindo para tentar sair. A união que está fazendo a gente se levantar desse fundo do poço que a gente foi chegando. E é isso. A gente está aí lutando. É isso, Aguinaldo. Você não tem dinheiro para pagar um plano de saúde. Então a saúde física hoje, ela depende muito de você ter uma boa saúde financeira. Então, você vê a situação deles, é óbvio. Quando você tem uma empresa, a coisa é um pouco mais complicada. Depende de terceiros. Eles falaram que eles ficaram sem receber algumas coisas. E isso complicou a situação deles. Quando vem crises como essa que a gente ainda está atravessando, muitos empreendedores têm problemas. Muitas empresas fecharam, muitas lojas fecharam. Em 2015, fecharam 95 mil lojas. Em 2016, fecharam 107 mil lojas. Então, é difícil. O empresário, o empreendedor no Brasil, ele é meio um gladiador. Quanto mais ele treina o esporte dele, mais ele tem o risco de morrer. Então, você tem que estar preparado, você tem que ter uma folga. Numa empresa, você tem que ter uma folga para passar por esses momentos. Para que isso não abale a saúde física. Porque vão acontecer. Vão acontecer. Independente de qualquer coisa, né? Vão acontecer. As crises vêm. E se você não está preparado, por isso que tem os cinco passos que eu sugiro. Você deu o primeiro, né? Você deu o primeiro norte para a gente, que é esse orçamento, né? Primeiro, na verdade, é você se organizar, você se planejar, botar tudo em cima da mesa. E falar assim, o que está acontecendo? Para que lado eu vou? Quanto eu ganho? Qual é a crise que eu estou enfrentando? Como é que é o nosso planejamento familiar? Que isso é importante. Às vezes, um economiza e o outro gasta demais. Então, preciso primeiro organizar. Aí, a partir daí... São cinco passos. Vamos colocar na tela os cinco passos. De repente, você pode até pegar já o celular que você fez aí, o selfie para mandar para a gente. Já dá um print aí na sua televisão mesmo. Cinco passos. Organizar, controlar, gerir, renegociar e ganhar dinheiro. Uau! Ganhar dinheiro é por último. É. Primeiro é organizar. Primeira coisa, você tem que se organizar. Se você não sabe de onde está vindo, o que está acontecendo, a primeira coisa que você faz, plano de voo. Eu abro o livro com a história do Titanic. Para onde eles iam? Saiu de Southampton e ia para Nova York. Eles sabiam o que eles tinham que fazer. E aí, você sai a campo para fazer o que você tem que fazer. Bom, está organizado? Então, agora eu preciso controlar isso. Para que lado eu vou? Quanto eu posso gastar? Agora, esse organizar significa minuciosamente saber tudo que sai mesmo? Tem os especialistas que falam, comprou uma bala, tem que anotar. É isso mesmo? No início, sim. Até que você consiga ter isso sobre o teu domínio. Eu costumo dizer assim, cafezinho, bota o cafezinho lá. Pô, mas cafezinho, é. Só que se você toma cinco por dia, quatro reais na rua, multiplica isso por 365 dias, vê quanto você está gastando. Mas eu não posso tomar um cafezinho? Claro que pode. É importante para mim que você saiba onde está indo. Para você saber onde você pode cortar. Porque no dia a dia, você nem sente, né? Vai pequenininho. Quem fuma, então? O Agnaldo falou, né? Que ele estava fumando muito. A noite, madrugada. Quem fuma outro dia, a gente fez a conta. Quanto custa um maço de cigarro, gente? Nove. Nove e pouco? Vamos pensar que você paga baratinho, vai, nove reais. Uma pessoa fuma o quê? Um maço a cada dois dias? Um maço por dia, às vezes ou mais, né? Nossa, um maço por dia em 30 dias está fumando? Ele está fumando 270 reais. 270 reais. Em um mês? Num ano, 3.500 reais. Olha, não é brincadeira, não. É um dinheiro que você podia estar fazendo uma viagem. Pois então. E esse dinheiro, às vezes, pode fazer falta. Tem que anotar. Por isso que você tem que anotar passo a passo. Tá. Depois, com o tempo, você põe o dinheiro no bolso, você já sabe no que você gasta e você consegue se controlar. Não pode esquecer daquilo que você sacou. Bom, eu saquei 200 reais e pus no bolso para ir gastar. Ótimo. Você já sabe onde você gasta? Que bom. O importante é que você tenha controle. E o terceiro passo que é fazer gestão daquilo. Bota de novo a tela para a gente olhar. Onde é que eu gastei o dinheiro? O que eu estou fazendo? Bom, academia. Academia é fundamental. Acabei de falar da saúde física. Mas será que não tem uma academia mais barata? Será que não tem academia no prédio? Isso é gerir. Isso é gerir. Saber aonde eu estou gastando dinheiro. Opa, esse mês aqui eu gastei um pouco mais. Porque eu tive uma festa de casamento, precisei comprar um vestido novo, um sapato novo, ir no cabeleireiro, pintar o cabelo. Gastei um pouco mais. Opa, então agora durante o resto dos meses eu preciso me controlar para que no total eu não saia daquilo que eu orcei. Isso é uma coisa que eventualmente acontece. Você é convidada para ser madrinha de casamento. Você fala, não vou. Você vai. Mas normalmente é uma pessoa querida e você vai. Agora você tem que fazer gestão daquilo. Bom, onde é que eu estou gastando? O que eu posso cortar para compensar isto? Para que você não saia do seu controle. Fazer essa gestão de novo Titanic. Bom, eu estou indo para lá. O que eu tenho que fazer? Tem que ficar de olho no iceberg porque ele pode me afundar. E aí você morre. Tá. Então o primeiro passo que é o mais importante é anotar tudo, saber onde está indo o seu dinheiro. Depois começar a controlar para gastar menos. Depois gerir, que é se organizar e ver se você pode fazer por menos. Exatamente. A mesma coisa. Às vezes você consegue fazer coisas mais legais gastando menos. Pois é. Às vezes a gente está tão habituado a gastar o que gasta e esquece que tem coisas que são baratas e extremamente prazerosas. Também. Onde é que você almoça todo dia? Será que eu não tenho um outro lugar com qualidade semelhante que eu posso gastar um pouco menos? Deixar de comer a sobremesa todo dia. Alguma coisa você vai fazendo de maneira que o teu orçamento vai ficando justo com aquilo que você recebe. O ideal é que sobre. Porque a coisa mais gostosa é quando você começa a poupar. Isso é bom, né? Agora o quarto ponto é renegociar. Hoje em dia, está todo mundo muito endividado e as empresas, os bancos, todas sabem que as pessoas estão nessa situação. E eles estão hoje mais suscetíveis a essa situação e renegociando melhor. Muitas vezes aquilo que você está devendo, principalmente cartão de crédito, o que tem embutido ali de juros é algo estrondoso. Às vezes você deve mil reais quando você vai ver a tua dívida está em cinco. Por quê? Por conta dos juros que são muito altos. Então se você vai lá e renegocia, entrega o cartão de crédito, corta ele no meio, como eu costumo brincar, tem tesoura em casa, corta o cartão de crédito no meio, joga fora, vai lá, resolve essa dívida, renegocia com eles, de maneira que você coloque isso no teu orçamento e fique livre desse problema. Porque uma coisa aconteceu no início, quando eu dava consultoria para pessoas físicas, que eu chamo de coaching, e voltava lá depois, as pessoas falavam assim, não, agora está tudo bem, agora eu estou me controlando, estou fazendo a gestão, só tem um problema, que é o cartão de crédito. Mas o cartão de crédito não é despesa. Despesa é o que você coloca lá dentro. Então eu fui num restaurante, eu comi uma pizza, eu fui no supermercado, pus gasolina no carro. Essa é a tua despesa e não cartão de crédito. Você tem que especificar para poder fazer uma gestão adequada daquilo que você está gastando. E como consultor, você considera o cartão de crédito nocivo se você não faz o parcelamento é claro da fatura? Porque é isso aí, a gente já sabe, a gente já fala que há muito tempo, isso é algo que você não tem que fazer, mas você pode parcelar sem juros no cartão. Isso sim. Se você tiver o dinheiro para pagar, se você tiver certeza que vai pagar. Mas é nocivo pagar com o cartão? É melhor pagar no cartão de débito ou à vista? Isso faz parte do controle. Quando você sabe o que você está fazendo, você tem o dinheiro guardado para aquilo, como eu falei da outra vez, você tem uma coisa que você vai comprar que custa 300 reais. Quanto custa? 300 reais. E em três vezes sem juros também, os mesmos 300 reais, ótimo. Faça isso, você tem o dinheiro aplicado, você vai ganhar um pouquinho e você consegue fazer a gestão daquilo. Então o cartão de crédito hoje, o cartão de crédito e débito, ele é hoje um instrumento muito bem usado, você consegue ter isso como um instrumento financeiro. Você consegue gerir isso, é uma forma de você pagar isso mais facilmente. E a gente gasta mais quando usa o cartão de crédito ou gasta menos? Depende do controle que você tem. Normalmente as pessoas que têm mais dificuldade de ter controle, elas pagam no cartão de débito, porque imediatamente aquilo sai da conta dela e ela não tem o problema de quando chegar a fatura e tomar aquele susto, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Então hoje muita gente usa cartão de débito. Mas o cartão de débito não acumula pontos, não tem aquela coisa da milhagem, isso é legal. Então, acumular pontos é interessante, que depois você troca por viagem, por alguma coisa, mas desde que você tenha controle. Sim. Não adianta você ir lá acumular pontos e depois pagar juros. Aqueles pontos que você ganhou, o que você pagou de juros servia para você comprar a passagem que você deveria comprar. Tem que ter controle. E aí vem o ganhar dinheiro. Por que isso está no fim de tudo? Porque assim, se você mesmo fazendo tudo isso, ou seja, se organizando sempre, tendo um bom controle, fazendo gestão daquilo, renegociando sempre que é possível, você não consegue dar conta das suas despesas, dar conta da tua vida, você precisa ganhar mais. E como é que eu ganho mais? Me especializando, estudando, buscando outras fontes de renda, buscando fazer algum bico, alguma coisa assim. Ou hoje na internet tem tantos cursos gratuitos que te diferenciam como profissional. E esse profissional diferenciado, ele vai ser muito bem aceito no mercado. O mercado vai brigar por ele em determinados momentos. A gente fala aí, existem 14 milhões de desempregados e existem mesmo, isso é uma coisa muito séria. Só que ontem eu fui num shopping e numa única loja que tinha, tinham três placas precisando de pessoas. Precisava de caixa, precisava de atendente, precisava de estoquista. Então, quer dizer, você precisa ser diferenciado de repente para trabalhar num lugar que vai favorecer que você ganhe mais, ou que você busque alguma coisa diferente daquilo que você faz para que você ganhe mais. Que você busque alguma coisa diferente do que você já faz para você ganhar mais. Tem gente que pensa e quer ganhar mais, mas por quê? Porque eu quero. Mas você vai fazer o que a mais? Nada. Você estudou o que a mais? Não sei. Quero ser promovido, mas como? Não sei também. Então, essa é uma boa dica. Você tem que se dedicar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais, fazer algo de diferente. A gente ganha pela raridade do que a gente faz. Exatamente. Hoje, com um mercado tão competitivo como ele é, você só vai ganhar mais dinheiro se você for diferente. Se você tiver aquele algo a mais, se você tiver esse plus, você consegue ganhar mais. Mas é o que você falou, não é ficando sentado em casa, não é na zona de conforto que eu vou conseguir me diferenciar. Tem que agir, né, Ivan? Tem que agir. Bom, é o seguinte, você vai agir mandando a sua dúvida pelo nosso WhatsApp. Eu vou ter tempo, né, de respostas. 011 9 50 45 18 40. Eu volto aqui já já, tá bom? Agora eu continuo aqui com o Ivan, com as perguntas que já chegaram no nosso WhatsApp. Aquelas planilhas de computador, elas são necessárias ou eu consigo me organizar e quem está em casa e não domina o computador no papel ali, naquele caderninho, naquele caderninho, cadernetinha? Antigamente a gente não tinha planilha. Não tinha. Quando eu comecei a fazer a minha, eu fazia no caderninho. Hoje eu digo de fazer em planilhas porque é mais fácil, a maioria das pessoas tem acesso a isso. Mas o importante é que você tenha, que seja no caderninho, que seja no, como a gente falava antigamente, no papel de pão. O importante é que você tenha esse controle. O que acontece muito, Cláudia, que as pessoas muito me perguntam, é a questão dos smartphones. Existem muitos aplicativos hoje que fazem esse controle e fazem muito bem. As pessoas que inventaram isso tiveram uma excelente ideia e uma excelente vontade de ajudar as pessoas. Mas tem um problema no smartphone. Qual? Qual é o equipamento mais roubado hoje em dia? Não é o smartphone? Sim. Como é que faria você se você for roubado com todas as informações de banco lá, às vezes com senha, às vezes com o valor das suas aplicações, se aquilo for roubado. Tudo bem para você? Se tudo bem, faça no smartphone. Eu não aconselho em função disso, em função de ser um equipamento hoje muito roubável. Ok. Então, de repente, apela até para o caderninho que fica mais fácil. Nossa telespectadora de Minas 031, ela diz o seguinte, tenho um dinheiro na poupança, mas não sei como aplicar melhor. São tantas opções de aplicações que tenho receio de aplicar e acabo na mesma. Outra coisa, não sou consumista, mas também não tenho nenhum bem como carro, casa. Penso que o dinheiro não trabalha para mim. O que a gente pode falar para ela? Pois é, hoje é o que ela fala, é verdade. Hoje você tem uma série de aplicações, assim como você tem iogurte no submercado, de todas as formas e de todos os jeitos. A poupança é a mais tradicional. Quando a gente fala poupança, a gente está falando da caderneta. Poupar é um ato de guardar dinheiro. O governo criou ou abriu isso há algum tempo atrás, que é você fazer os títulos públicos para pequenos investidores, para aquele investidor de poupança, ele pode variar um pouquinho, colocando em títulos públicos. Tem várias empresas hoje que fazem isso. Título público é o que é? O tesouro direto? O tesouro direto. Mesmo assim, no tesouro direto tem várias opções. Visto. E aí a pessoa lá do outro lado fica doida, porque os consultores, eles acham que a gente entende tudo. E aí a gente não entende nada, e aí a gente até desiste. É, tem algumas corretoras hoje, tem várias delas, que podem fazer, por exemplo, uma avaliação do seu perfil primeiro. Porque você pode ser conservador, você pode ser mais agressivo, você pode ser um pouco mais moderado. E a partir daquele teu perfil é que ele vai indicar para você. Os títulos públicos hoje são mais ou menos parecidos. Existem alguns fundos, ele vai te mostrar a diferença de rentabilidade entre eles e aquilo que ele espelha para o futuro. Que isso que é importante. Nós estamos agora com a taxa Selic, que é a taxa que baliza a nossa economia em queda. Ela deve chegar aí abaixo de dois dígitos até o final do ano. E o que significa isso para uma pessoa comum, cidadão, que trabalha, ganha seu dinheirinho, faz lá os seus cinco passos e quer investir um pouquinho? Então, ele pode começar, o que vai acontecer é que ele vai ganhar cada vez menos, mas não é tão menos assim. Na verdade a inflação também está caindo, que é um dos componentes da taxa Selic. E a nossa taxa de juros real, ela é alta. Então, assim, parece que o dinheiro não trabalha para mim, eu não consigo ter nada. Faça um planejamento daquilo que você quer. Ah, eu quero ter um carro daqui dois anos, eu quero ter uma casa daqui cinco anos. Quanto eu preciso guardar, quanto eu preciso poupar para que neste período que eu estimei eu tenha aquilo? Ah, mas eu não vou conseguir, vai levar 30 anos para eu ter uma casa. Então você tem que ir de novo olhar o teu orçamento e ajustar isso. Puxa, como é que eu faço para ter isso em cinco anos ou em oito anos? O prazo que ela definir como objetivo para ela. De novo, cai no ganhar mais dinheiro. Então, além de você fazer toda a gestão daquilo, como ela disse que já faz, ganhar mais dinheiro. Buscar formas de ganhar mais dinheiro para que você possa realizar os seus sonhos. É verdade que é mais vantajoso pagar aluguel do que ter casa própria? Hoje sim. Hoje, se você olhar, os aluguéis estão dando em torno de 0,3%, 0,4% do valor do imóvel. Fora o período que você fica, como ficou agora, com o imóvel parado e desalugado. Você está pagando, no caso de um apartamento, você está pagando condomínio, você está pagando IPTU e você não tem aquela receita. Quando você coloca o dinheiro numa aplicação, aquilo sempre vai render para você independente da situação. Isso se for um investimento, né? Mas para a pessoa morar? Muitas vezes tem gente que faz isso. Vende onde mora, aplica o dinheiro e com esse dinheiro ela paga o aluguel. E ela vai render hoje, hoje, vai render mais do que ela está pagando de aluguel. Olha aí. Boa dica. Só que isso muda sempre. Então, tem que ficar sempre atento. Tem que ser alguém que está sempre inteirado aí em relação às finanças, né? Ou ter um bom consultor. A Elaine Silveira, ela é de Bela Cruz, ela diz, meu esposo, há duas semanas, foi demitido sem justa causa. Qual a melhor forma de economizar o dinheiro que ele vai receber até que ele consiga um novo emprego? Ele era auxiliar de cozinha. É aquilo que eu falei. Senta, vamos conversar, vamos ver qual é o nosso orçamento familiar, o que dá para cortar daquilo que eu fazia e que agora, como a receita vai diminuir, eu vou ter que cortar algumas coisas. O que pode ser cortado que não vai prejudicar a vida da pessoa? Pega aquela rescisão que ele vai ter, aplica e com esse rendimento ele tenta ir compensando essa queda de receita. O importante é que ele faça esse primeiro passo de sentar e se organizar familiarmente, como ela está dizendo ao marido dela, e dizer assim, onde é que a gente pode economizar agora até que essa situação se resolva? porque você nunca sabe quanto tempo você vai ficar desempregado. Se Deus quiser, ele arruma emprego amanhã, mas pode levar um ano, pode levar seis meses, e aí como é que eu faço? Então é importante que eu tenha nesse horizonte aquilo que eu estou me controlando, o que eu posso cortar, o que dá para deixar para depois. Pizza todo final de semana? Não vai dar mais, uma vez por mês, uma vez a cada dois meses. Pessoal, vamos dar uma segurada, a gente precisa saber onde vai gastar o dinheiro. E de repente aproveitar esse tempo que está em casa, para ganhando uma nova habilidade, para se desenvolver como auxiliar de cozinha, né? Tantos cursos na internet, ele que já é auxiliar de cozinha, pode aprender e ficar muito melhor com aquela habilidade que ele já tem, porque quem já trabalha na cozinha, para se transformar num bom cozinheiro, dá um passo aí, porque a internet realmente hoje te dá muitas possibilidades. E ele pode fazer alguma coisa, já que ele é auxiliar de cozinha, para vender de repente na região dele. Também, isso é muito legal, né? Tá jóia. Vamos lá, tem bastante pergunta mesmo. A Daiane de Atibaia, ela fala assim, quero ter uma casa própria, mas não consigo guardar. O que fazer? Estou desempregada, mas às vezes faço um extra. Quanto eu devo guardar para conseguir juntar uma quantidade? Ela diz, o que fazer com o dinheiro para não gastar? São várias perguntas, ela está assim, querendo um jeitão de juntar dinheiro. Como é que faz para não gastar, hein? Pois é, mudança de hábito. Mudança de hábitos e costumes. Eu costumo dar o exemplo do status. O que é status? É você usar um dinheiro que você não tem, para comprar aquilo que você não precisa, para mostrar para quem não interessa aquilo que você não é. Ai, gostei. Fala de novo. Status é você usar um dinheiro que você não tem, para comprar aquilo que você não precisa, para mostrar para quem não interessa aquilo que você não é. Gente, decora essa frase. Está no livro. E presta atenção, porque isso é muita verdade. Status é você usar o dinheiro que você não tem, para comprar o que você não precisa, para mostrar para quem não interessa. Nossa, sensacional. Aquilo que você não é. Ela está desempregada, ela não consegue guardar dinheiro. Será que não dá para guardar um pouquinho? Eu vou falar às mulheres com bravas quando eu falo isso, mas três sapatos por mês, será que precisa? Será que não dá para esperar um pouquinho? Para mostrar para quê? Para a amiga que eu consegui guardar, que eu consegui ter aquele sapato? Não, vamos guardar. Então, a primeira coisa, ela está dizendo que ela está desempregada, ela precisa ter uma fonte de renda. Buscar alguma alternativa para ela ter uma fonte de renda. De novo, volta lá e se organiza, vê o que ela pode economizar. Aquilo que ela não precisa, aquilo que ela pode deixar para depois. A geladeira está velhinha, eu gostaria de ter uma geladeira nova. Muito legal ter uma geladeira nova, mas eu preciso agora? Ou será que eu posso deixar isso para o momento que eu tiver melhor? Ótimo, boa reflexão. E a gente precisa sempre parar e fazer esse tipo de reflexão e respirar antes de sair comprando as coisas, porque realmente a gente não precisa, né? A gente tem tanto e se parar para pensar, a gente tem muito mais do que a gente precisa para viver. Aqui, olha, a nossa telespectadora fala assim, o meu marido não tem salário mensal, ele é corretor de imóveis, é a Elisângela, ela é de Américo de Campos, em São Paulo. E ela fala assim, tem mês que ele ganha mais, tem outros que ele não ganha nada. Como seria a aplicação para pagar as contas todo mês, sendo água, luz, mercado, escola do filho, plano de saúde? Então, a pessoa que trabalha como corretor de imóveis, por exemplo, ele tem que trabalhar com salário anualizado. Quanto eu ganho num ano e quanto eu preciso num ano? Então, aquilo tem que dar para eu viver o período que eu vou ficar sem ter negócio, sem ter uma nova venda. E aí, aplicar o dinheiro, é óbvio que dificilmente ele vai conseguir ter renda suficiente através da aplicação, não sei se fosse muito dinheiro, para pagar as suas contas. Hoje, falando de valores líquidos, uma aplicação aí dá em torno de 0,6%, 0,7% do valor que você tem. Então, a aplicação de 100 mil reais vai te render 700 reais. Você consegue viver com aquilo? É difícil. Então, você precisaria ter muito dinheiro para fazer frente às suas contas. O que ele pode é minimizar este período que ele fica sem ter a receita, sem realizar nenhum negócio, aplicando o dinheiro e recebendo um pouquinho. Mas aquilo raramente vai ser o suficiente para pagar todas as contas. Ele tem que anualizar. Bom, então, em 2016 eu ganhei 100 mil reais. 100 mil reais é o que eu posso gastar em 2017. E assim ele vai fazendo, anualizando os ganhos dele, para que ele possa fazer frente às suas despesas. Tem jeito, gente. Tem que se organizar mesmo. Tem que ver como é que está essa área da nossa vida, né? Não dá para empurrar com a barriga, não, porque senão a gente vai ficar enrolado lá na frente. Mandar um beijo para a Sandra, ela é babá, lá na Bahia. Está almoçando na nossa companhia. E aí a patroa dela também está mandando um beijo para a gente. Obrigada pelo carinho, viu? Agora vamos lá. Cláudia, adoro o seu programa. Aqui em casa estamos com várias contas, mas paramos de comprar. Mas paramos de comprar tudo à vista. E aos poucos estamos conseguindo pagar nossas dívidas. Recebi um dinheiro e comprei minha geladeira à vista e consegui um bom desconto. Eu não entendi o que ela quis dizer com isso. Isso é uma outra realidade. Às vezes você vai comprar uma geladeira e ela custa 2 mil reais, como eu falei. Ah, mas divide no cartão em 6, 7, 8 vezes. Legal. Mas e se eu quiser comprar à vista? Quanto eu pago? Foi o caso que eu tive esse exemplo na minha vida, o mês passado com a minha filha. Ela queria um iPhone. Fui lá e comprei o aparelho, o smartphone para ela e aí custava X mil reais. Mas se eu comprar à vista? Tinha 10% de desconto. O que valia mais a pena? Vale, comprar à vista. Sem dúvida alguma. Então, isso tem que ser feito. É o que ela fez. Comprou a geladeira à vista. Porque você consegue um desconto. Isso é renegociar. Isso é ir lá e chegar para o vendedor e falar assim, quanto custa? Tá. E se eu pagar à vista? Ah, eu te dou 5%. Não, eu quero mais. E sai procurando até que você chegue num ponto em que você consegue mais. Legal. Então, se você tem desconto para comprar à vista, dependendo do desconto, vale a pena comprar à vista. Agora, uma coisa que eu tenho prestado bastante atenção é que, assim, muitas vezes, esse parcelado sem nenhum acréscimo, sem juros, sem correção, ele pode virar um tiro no pé. Porque a gente se empolga e fala assim, ah, vou parcelar 10 reais por mês. Aí você faz mais uma de 10, mais uma de 10, mais uma de 10. De repente, você tem mil por mês e você não tinha esse dinheiro. Então, isso é importante a gente ficar bem atento. Essa é a questão. Agora, a nossa telespectadora diz assim, eu trabalho com vendas pela internet, ganho um valor razoável, porém, não consigo controlar os gastos de casa e acabo misturando os gastos das minhas vendas com as da minha casa. Existe alguma planilha para que eu possa melhorar esse controle? Isso é uma coisa muito comum com as pessoas que são autônomos, que trabalham por conta, né? Eu costumo brincar, bolso direito é um, bolso esquerdo é outro. Então, assim, eu tenho que ter duas planilhas. Uma para a pessoa jurídica e outra para a pessoa física. Quando você trabalha com algum negócio, isso é uma pessoa jurídica. E ela tem que vir primeiro, porque ela não pode ficar devendo. Então, assim, compro um determinado bem e revendo aquele determinado bem. Quando chega a fatura daquilo que eu comprei, eu vou precisar pagar? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter o controle daquilo. Ou seja, comprei e vou pagar daqui 30 dias e vendi à vista. Posso usar esse dinheiro para a pessoa física? Não. Você tem que guardar aquele dinheiro, porque aquele dinheiro é para pagar a tua fatura. O excedente daquilo é que você pode utilizar. Então, eu gastei mil reais de produto e vou vender isso por dois mil reais. Enquanto eu não chegar nos mil reais da fatura, eu não posso gastar. Eu tenho que esperar o excedente para que eu possa gastar aquilo com a minha pessoa física. E tem alguma planilha que ela possa usar? Essa mesma planilha que eu sugiri que fizesse para a pessoa física, ela faz uma para a pessoa jurídica, separadas. Duas idênticas. Mas uma para cada situação. Dois orçamentos e dois fluxos de caixas diferentes. Ou seja, o que sobrar na pessoa jurídica é que vem para a pessoa física gastar. Agora a pergunta vem lá do Espírito Santo. Ela diz, boa tarde, eu e meu marido construímos. Estamos ampliando um ponto comercial já faz mais de três anos. Agora está na fase de piso e forro. E com poucos recursos. Com fé em Deus venceremos. Todo o nosso investimento está neste imóvel. É ainda um bom investimento construir? Depende do que você vai fazer. Tem gente que ganha muito dinheiro com isso. Precisa ter um pouco de paciência porque o mercado hoje não está atrativo para esse tipo de coisa. Mas ela parece que está construindo para o negócio próprio. Ela está ampliando o negócio dela. Então acho que ela está fazendo um bom... Ela está investindo. Ela sai do aluguel. O custo fixo do negócio dela diminui. Se ela tem os recursos suficientes, mesmo que poucos, para fazer isso, vale a pena. Porque o custo fixo da empresa dela vai cair porque ela sai de um aluguel. Tá, jóia. A auxiliadora, ela diz que o esposo dela paga um Brasil Preve, que não dá direito à pensão. E ele não quer se aposentar. Quer aplicar. Ela diz, fico preocupada. Ela é de uma pessoa. É importante ter uma previdência, né? É importante. Mas eu não entendi essa questão da pensão. Uma previdência privada teria que dar direito a uma pensão, né? Depende do tipo de plano que ela fez. Tem o VGBL, PGBL, que muda inclusive a forma com que você consegue sacar esses recursos e o imposto de renda também. Ele tem que conversar direito em onde ele fez isso. Provavelmente ele deve ter feito isso num banco. De maneira que ele diga assim, olha, eu quero fazer essa previdência privada, mas eu quero daqui X tempos ter uma renda suficiente para que eu possa viver. O que eu tenho que fazer? E aí eles vão orientar para que ele faça isso de maneira adequada. Ok. De modo geral, eu dei uma olhada. Aqui tem muitas perguntas parecidas falando sobre o fundo de garantia, aquele que saiu, o inativo que o pessoal pode sacar. O que fazer com esse dinheiro? Primeiro, pagar dívida. Quem tiver. Quem tiver. Quem não tiver dívida. Começa pagando as dívidas, começa pagando as mais caras, aquilo que sobrar. O que não tiver, tem dois caminhos. Um é fazer uma poupança, guardar dinheiro para alguma coisa que você queira no futuro. E a outra é realizar um sonho, né? Já que você tem o dinheiro, por que não? Aquela viagem que você estava querendo fazer e que você não tinha a oportunidade de fazer, ou trocar alguma coisa dentro da sua casa que você queria, ou mesmo trocar de carro. Realizar um sonho também é gostoso, porque dá prazer. E com isso você consegue ter uma vida melhor. Muito bem. O Ivan realizou vários, mas eu tenho certeza que esse daqui foi um deles, né? Sem dúvida alguma. É o Saúde Financeira Sem Mistérios. O livro que eu recomendo, ele é muito simples. Ele realmente nos dá uma boa orientação do que é ter saúde financeira, tá? Ivanemeric.com.br é o site. E você pode entrar em contato também através do telefone 011 9 98 40 02 71 e até mesmo via Skype, Ivan.Emeric. Muito obrigada. Muito obrigado a você. Foi ótimo a sua participação, ajudou muita gente. Mais uma vez levantando aí o alerta, né? Que a gente precisa se organizar, precisa fazer uma boa gestão, precisa ter saúde financeira. E isso a gente vai conquistando dia a dia. Se Deus quiser. Obrigado a você, Cláudia.